Melhor jogador que você já enfrentou e colocou no bolso, Castanho? Eita! Pô, um jogador que jogava muito e que eu sempre me dava bem contra ele era o Imobile. O Imobile, quando ele tava no Torino ainda. Melhor time que você já jogou contra? Contra, Ju. É o único time que eu nunca venci na minha carreira. Melhor jogador do mundo? Aquele, o Bellingham do Real Madrid. Como é pra você ver o seu irmão jogando hoje? Pra mim é como se eu estivesse jogando junto com ele. É um sonho pra mim ver ele, depois de tudo que ele passou na carreira dele, chegar num cruzeiro agora. E tá jogando como ele tá jogando. Pra mim, quando eu falei ali da seleção, pra mim ele é um dos melhores zagueiros do campeonato. Um sonho que você não realizou no futebol? Jogar a Copa do Mundo. Tem alguma coisa que você mudaria na sua carreira? Na minha carreira eu acredito que não, cara. Acho que o que... Tudo que aconteceu comigo era pra ter sido assim. Mas é claro que uma vontade que eu tinha era ter voltado ao Corinthians. Ter voltado ao Corinthians, sim. Porque, igual eu falei, do jeito que eu saí dali, aquele... Ah, queria ter voltado. Mas, infelizmente, não deu.